Salve, salve, rapaziada! Tô aqui com esse pokémonzinho carequinha, tá com o cabelo caindo, mano, ele tá calmo. Tá trocando aqui o cabelinho. Mas não é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, né, Luca? A gente não vai falar sobre o cabelo dele, a gente vai falar sobre o Danilo, cara. O Danilo foi convocado agora há pouco pelo Tite pra jogar os amistosos da seleção brasileira contra a Coreia e Japão. Ou seja, o Everton e o Danilo, os dois, foram convocados, vão participar aí desses dois próximos amistosos. Mas acredito que no banco de reservas, né, ou pelo menos começando no banco. O Danilo eu não sei, o Danilo talvez possa ser mais utilizado, pode entrar no decorrer das partidas e tal. Agora o Everton eu acho difícil, né, goleiro, por mais que seja amistoso, é muito difícil que o treinador troque, né. Ele sempre opta por dar mais rodagem aos titulares e no momento o titular é o Alisson, claramente o reserva é o Ederson e o Everton vem em terceiro lugar. O que eu não concordo muito porque eu acho que a nível de goleiro, segurança e fase, o Everton vem voando e eu acho que pelo menos a segunda posição na reserva ele merecia, né. E também ele sabe repor a bola muito bem, tanto com as mãos quanto com os pés. Acho que até melhor do que o Alisson, um pouco pior do que o Ederson, mas eu acho que não deixa tanto a desejar. Enfim, o assunto não é esse, o assunto é o Danilo, vamos falar do Danilo. O Veiga não foi, né, o Veiga eu acho que poderia ter sido convocado também, né, por merecimento e por tudo mais que ele vem fazendo. Por outro lado, Everton Ribeiro, que vinha sendo convocado aí também, acabou não sendo, né. Então, nenhum meia do Brasil foi convocado, o que demonstra pelo menos uma coerência de que assim, né, se fosse só o Everton Ribeiro de novo, você ia falar, peraí, mas o Veiga tá jogando muito mais que o Everton Ribeiro, por que que um tá e o outro não? Mas nem o Veiga, nem o Everton Ribeiro foram convocados. E aí o Danilo foi chamado, eu acho que é uma, eu acho que é uma convocação muito merecida, porque o Danilo vem jogando muito a bola, eu acho que é a principal revelação do futebol brasileiro na posição, temos outros bons volantes, no Atlético tem dois inclusive, mas eu acho que o Danilo, por tudo que ele vem conquistando, por ser um titular do Palmeiras, ixi, caiu a chupa, agora ele vai ficar louco. Peraí, 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 calma aí que eu tô pegando. Então voltando, o Danilo eu acho que ele é o principal jogador da posição no momento, é o cara que é titular do Palmeiras, importante em todas as conquistas, ou seja, não tem nenhum volante jogando mais que o Danilo hoje, né. Então é muito merecida a convocação dele, e sendo muito sincero com vocês, esse assunto seleção é algo que me divide, porque ao mesmo tempo que eu acho legal ter um representante do Palmeiras na seleção, ao mesmo tempo que eu fico feliz pelo jogador, porque durante muito tempo, não sei se ainda é o sonho da maioria dos jogadores, mas durante muito tempo foi, né, você integrar uma seleção, era o ápice que você podia chegar, representar o seu país e jogar uma Copa do Mundo. Então eu não sei se o Danilo tá nos planos pra essa Copa, se ele não pode cavar uma vaga, dependendo do que ele fizer aí nos treinos e se ele tiver chance de atuar pela seleção. Então eu fico feliz pelo jogador, imagino que o Danilo também esteja feliz. Por outro lado, eu fico meio puto, né, porque você tira jogador do time e você desfalca pra ficar no banco de reserva grande parte do tempo e nem atuar, né, então eu não sei, cara, sinceramente é uma situação que me divide muito, fico feliz e puto ao mesmo tempo, mas enfim, eu quero saber a sua opinião aí sobre o Danilo, se você gostou dessa novidade na seleção, se você acha que ele tem potencial aí pra de repente conquistar uma vaga, acho muito difícil, né, tem pouco tempo, treinadores não mudam muito, né, aqueles homens de confiança que eles têm levado durante muito tempo e o Tite vem mantendo uma base na seleção. Acho difícil que o Danilo integre a lista final, vou torcer pra que ele integre, mas acho difícil. Enfim, deixa aí nos comentários a sua opinião e hoje tem Palmeiras, né, hoje tem Palmeiras e Juazeirense, esperamos uma classificação sem sustos, né, sem nenhum empecilho aí no caminho como foi ano passado. E ele tá vidradão aqui, o que você tá olhando lá pra cima? Manda um salve aí pra rapaziada e fala tchau. Valeu, rapaziada, tamo junto e até de noite.